Fala galera do YouTube, bem-vinda a mais um vídeo para o nosso canal Best Gamer deu uma sumida nesse Réveillon aí, deu uma parada Eu tava na fazenda, eu voltei com dois vídeos e parei no Réveillon Que a gente tem que curtir também, né? Em casa, que é sozinho, porque é uma da pandemia, né? A gente tem que curtir Aí hoje, a partir de hoje, vai voltar tudo ao normal, vídeo todo dia E beleza, rumo a mais um gameplay insano, jogando esse joguinho aqui, ó Stickman Warriors Vou te mostrar esse jogo É tipo um Dragon Ball de Stickman De bonequinhos pretinhos Que os bonequinhos é de cor diferente, sei lá É uns bonequinhos, não sei, não sei a direita não, mas é um bonequinho Tem várias coisinhas nele aqui E o vídeo vai para... Para, 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 para quanto? Um minuto Vai ser breve esse vídeo, vai ser só uma partida Para demonstrar que é uma gameplay insana Já inscreve no canal, deixa o like, como de costume Ativa o sininho, assista o vídeo Um minuto e meio E me segue lá no Instagram É paminundas, José da Silva E bem-vindo Não, quero mais não Tchau Vamos lá para um start Um story Não, versus Para andar mais rápido Eu vou querer O... O... O Goku O Vegeta O Vegeta Vamos para uma fight Não, começa a se portar a gente Fight Vegeta, puta Vegeta É um anúnciozinho de leve, né Fazer o que, não tem como tirar isso É do próprio celular Da própria internet Me desculpe Ah, mais outra atualização Ah, não, velho Tá aparecendo meus vídeos, caracas Daqui a pouco aparece outro Vamos lá, galera Sem mais delongas Best Gamer na área De volta com força total Raid Fight Oi Peraí, mano Não fiz essa agora Agora vai, toma Ô, ô Ah, então sei que é porrada Calma, mulher Meu Deus É forte demais Mas tem que se afastar Só não poder mesmo Bora Mas quem tu usa... Ah, não Não pode Meu Deus O Goku Ultra Instinto É muito forte Agora vai Vai, 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 vai Vai Ah, é? Então bora pra barriga Bora pra luta Bora 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 pra luta Se é luta Bora Não se defende Aqui Teleporte Ih, o cara foi ligeiro Ué Foi ninja Foi ninja É hora do grande final Eita bagaço Não, galera Ele não é Ultra Instinto ainda Mas Ele é forte Ah, é? É hora do grande final Não acertou? Ah, fio Esse Hayokai O Kim dele É muito forte Nossa Vaza, 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 vaza Deixa A gente poder Pra dar o grande final Sai, caracas É agora Morri Morri, morri, morri Ai Mas valeu, galera Valeu o vídeo O gorra é muito forte Não tem Cheat Então é isso, galera Mais um anúncio Anúncio Nem meus vídeos Ah, não Esse eu não mereço Então é isso, galera Esse é o jogo De O nome dele é Stickman Warriors Amanhã Eu te mostro Esse Johnny Clash E Drown Coliseu Beleza? E depois Continua com os outros jogos Então esse foi o vídeo Sem mais delongas Muito obrigado Por ter assistido Falou, valeu Tchau